Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês pela receptividade que o Cigar Lounge Mr. Charuto recebeu através do vídeo passado, que foi um vídeo dedicado ao Cigar Lounge. Eu cada vez mais vejo que a minha ideia tem realmente, não é nenhuma ideia, a percepção que eu tive de um certo público interessado em vídeos diferentes desses aqui abertos no YouTube. Esses vídeos do Cigar Lounge, como você sabe, são vídeos fechados para uma determinada audiência que buscam um pouco mais de qualidade, não só em termos de vídeo, mas também em termos dos charutos que estão fumando e adquirindo. Então, muito obrigado, foi realmente, eu estou feliz de ter andado nessa direção. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo sobre a capital dos charutos. Eu tive a sensação, quando eu fiz esse vídeo, que eu, quando eu tive a oportunidade de fazê-lo, na verdade, que eu estaria realizando um sonho, atingindo um objetivo que já tinha bastante tempo que eu queria atingir aqui no canal. E foi, eu tive que fazer uma viagem para a Flórida e eu percebi que daria para eu encaixar ali uns dois ou três dias para esticar essa viagem um pouco, para visitar a Tampa, que é uma cidade na Flórida. E eu não titubeei, eu fechei ali a viagem dessa forma. E foi uma viagem que eu tive a oportunidade de conhecer e experimentar tudo o que Tampa oferece em termos de charuto. Então, é sobre isso que o vídeo trata. Enquanto eu vou falando um pouco mais do vídeo, deixa eu cortar o meu charuto e acendê-lo, porque não faz o menor sentido fazer um vídeo com esse tema e não fumar um charuto. Desculpa eu não ter acendido em frente à câmera, porque eu estou com o ventilador ligado e o vento está bem forte, então eu tive que acendê-lo quase que de costas para a câmera. E não seria muito legal fazer isso com a câmera ligada, né? Bom, então, o vídeo é o seguinte. Na verdade, serão dois vídeos. O de hoje é sobre Tampa e uma determinada região dentro da cidade de Tampa e sobre duas tabacarias fora dessa região. E o vídeo da semana que vem é um vídeo exclusivo sobre a mais antiga fábrica de charutos em operação aqui nos Estados Unidos. Muita gente sabe qual que é essa fábrica, mas eu vou deixar um certo suspense para o vídeo da semana que vem. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre Tampa e essa determinada região que existe dentro da cidade. A região de Tampa que fez com que a cidade se notabilizasse como uma referência em charutos aqui nos Estados Unidos chama-se Ibor City. Ibor City foi criada, a gente pode chamar assim, no final do século XIX, ao mesmo tempo em que a ferrovia chegou até Tampa e num cenário em que havia uma grande quantidade de imigrantes cubanos vivendo lá. Existia uma determinada situação social e econômica ali que fez com que um fabricante de charutos espanhol chamado José Martí Ibor, Martínez Ibor, mudasse a sua fábrica de Key West para Tampa. Key West fica ali, acho que 90 milhas de Cuba. E era muito conveniente para um empreendedor como o senhor Ibor ter uma fábrica nos Estados Unidos, mas tão próximo de Cuba. Com a chegada da ferrovia e dentro desse cenário social ali, que Cuba estava tentando a sua independência da Espanha, então existia também ali um fator político e tudo mais acontecendo naquela área, então foi bem conveniente para ele levar a fábrica para Tampa. E ele também, deve ter chegado lá com bastante poder de barganha político e econômico, porque a região levou o nome dele. E o que ele fez? Ele instalou a fábrica, ele absorveu toda aquela colônia de cubanos que estava lá como mão de obra para fabricar charutos, uma mão de obra já treinada, já conhecedora do ofício, e ele construiu em volta da fábrica, dizem que centenas de casas. Talvez sejam 100, quase 100 casas, não tem ideia. Eu achei o número um pouco exagerado. Mas essas casas seriam para os funcionários da empresa viver. Um ano depois que a fábrica já estava funcionando, ele construiu do lado uma cervejaria para servir ao mercado em geral da Flórida. E esse empreendimento dele trouxe uma certa expansão, porque vários comerciantes se instalaram ali e houve uma chegada de muita gente, de outros imigrantes também, principalmente italianos e judeus, que também foram trabalhar na fábrica. Essa expansão foi se consolidando, consolidando, até que no final da década de 1920, bem próximo da Grande Depressão Americana, a Ybor City era responsável pela fabricação de 500 milhões de charutos por ano. Eu conversando com algumas pessoas lá e vendo lá as informações oficiais da cidade, tem gente que diz que esse número de charutos chegou a 750 milhões de charutos. Então, há aí uma defasagem, um aumento de 50% nos números, mas qualquer um que seja o número, certamente devia ser muito difícil de verificar essa contagem na época, a documentação deve ter se perdida, mas independente disso tudo, são números assombrosos. E o fato é que Ybor City, nessa época, fabricava muito mais charutos feitos com fumos cubanos do que Cuba e abastecia o mercado americano à vontade, com toda a liberdade, tendo produtos para distribuir para o país inteiro. Então, certamente, Ybor City é a região da cidade historicamente envolvida com charutos e que fez de Tampa a Cigar City, que é como Tampa é conhecida hoje. Também conhecida como a capital do Chabó. Aqui agora, eu quero mostrar para vocês algumas imagens da rua principal de Ybor City, que é onde ficam as lojas, restaurantes e diferentes atrações, basicamente para turistas. Os locais também têm uma vida noturna muito agitada, mas algumas dessas lojas que vocês estão vendo são charutarias, são tabacarias. E nós vamos falar, vou mostrar algumas, mas nós vamos falar mais sobre isso também. Mas uma última coisa que eu quero falar para vocês sobre Tampa, sobre Ybor City, é que ali, logo depois da depressão, houve um grande declínio na fabricação de charutos, a prosperidade toda que aconteceu ali até 1930. Mas eles conseguiram retomar e foram ali tentando se reerguer e tudo mais. Mas com o embargo comercial contra Cuba em 1962, a indústria foi praticamente extinta. E de lá para cá, eles vêm ali vivendo de um pouco de turismo e tentando retomar com o boom do charuto que aconteceu aqui nos Estados Unidos a partir de 1990, eles conseguiram erguer um pouquinho a indústria e a cidade. E hoje o charuto continua tendo uma bela participação para os turistas, principalmente, em um determinado nível, para os mais aficionados, para os mais interessados. Há também alguns pontos ali que são muito interessantes, nós vamos falar deles também. Então vamos lá, vamos visitar algumas dessas lojas que tem em Ybor City. Claro, estou falando de lojas de charutos e de tabaco. Vamos lá. Aqui agora em frente a uma loja muito interessante, vocês vão ver o interior, com essa enorme, quase uma estátua de um charuto. Nós vamos entrar lá, chama-se Tampa City Cigars. Tabanero Cigars, esse é o nome de fato. Quero que vocês deem uma olhada aqui, é fabricado os charutos próprios, eles fabricam sua própria marca. Vocês vão ver que tem um rúmedor com alguma seleção de charutos deles. Eu comprei alguns charutos, claro, vou experimentar, ele tem. E o legal é que o proprietário informa para a gente toda a composição do charuto, todo o blend, quais são as folhas que são usadas e tudo. E aqui há os enroladores trabalhando, trabalhando nas caixas. Vocês podem ver aqui, tem um rapaz fazendo o charuto que vai ser colocado na prateleira em seguida. Então é uma produção caseira, eles fabricam 10 mil charutos por mês. Mais uma tabacaria que a gente vai conhecer e é onde eu pretendo também fumar o charuto. Tem aqui também um belo pátio na frente, é onde as pessoas ficam fumando. Estava cheio antes, mas várias pessoas já deixaram o ambiente. Tem mais um entrando. Um lugar bem interessante, uma certa decadência. Vamos ver lá dentro como que é. Bom, aqui o Helmedor e eu pedi para o vendedor que ele me indicasse o blend da casa. E ele me ofereceu esse charuto aqui, o Dom Barco. Eu fumei, é um charuto ok, nada de excepcional, mas também nada de ruim. E aqui a gente pode dar uma olhada no tamanho do Helmedor e o que a loja oferece. Jason Newman e Arturo Fuentes são onipresentes e sempre tem destaque em todo lugar que a gente vai. Aqui também a gente pode ver os Helmedors que os usuários mais frequentes podem alugar. E dentro dessa tabacaria também tem um bar. É um lugar meio, eu tive a impressão de ser um lugar para os locais, não muito para turistas. Então, vendo uma placa dessas, a gente tem que entrar dentro da tabacaria. Essa tabacaria, para mim, foi uma decepção. A única coisa que me chamou a atenção foi esse charuto que eu vou fazer um close dele aqui agora. O Dom Julio, que me interessou. Achei a embalagem, esse bloco de folhas de fumo muito interessante. Eu comprei, vamos ver, não fumei ainda. Agora, a decepção vem primeiro pela limitada oferta de produtos e principalmente por ver caixas vazias na prateleira. Muitas caixas vazias. Isso é decepcionante. Para mim, foi muito chato ver isso. E aqui eu completo a volta em torno das prateleiras. Aqui, infelizmente, nada de interessante aqui dentro. Uma pena. Como eu disse, Arturo Fuente em todos os lugares. Essa é a fachada de uma loja típica de Iber City. A gente vê os charutos na prateleira e na vitrine. E eu acho que essas lojas são voltadas principalmente para os turistas e para os locais. Aqui, diferentes lojas, mas repetindo esse mesmo formato. O índio também é muito frequente nas lojas. Essa tem uma bela fachada, uma fachada antiga, bem decadente. Eu acho muito bonito. E aqui, um shopping recém-construído. Aqui agora no La Faraona. Esse eu tenho muita curiosidade em conhecer. A gente pode ver que logo aqui na frente tem umas cadeiras, tem sol. Ninguém está sentado, porque a temperatura está altíssima. Vamos entrar para conhecer. Bom, aqui dentro eu vou entrar no Vilmedor. Todos os charutos oferecidos aqui são charutos fabricados pela própria proprietária. Ela é conhecida como a Faraona. Então, aqui vocês podem ver, tem algumas diferenças. Tem um wrapper. E aqui uma curiosidade, eu estive conversando com ela. Eu vou mostrar para vocês aqui dois formatos. Esse aqui é um formato bem interessante, um perfecto. E este outro aqui, que segundo ela, tem as formas de uma mulher. Olha que curioso. Eu não consigo segurar ao mesmo tempo, mas vocês viram essa forma. Vamos ver essa aqui de novo, a primeira. Tem, eu diria, uma forma de uma garrafa. Mas são todos blends feitos pela própria proprietária. Vamos continuar vendo. Eu quero mostrar para vocês lá no final. Aqui também mais alguns blends feitos por ela. Levo até a foto dela na band. Vocês podem ver aqui. Eu tive o prazer de conversar com ela. Muito agradável. Então, eu quero mostrar para vocês a fabricação agora desse charutos, que é feita exatamente nesse local que eu tenho. E aqui acontece a fabricação dos charutos, que vocês acabaram de ver lá dentro do Rio Lula. Todo o processo é feito aqui mesmo. E também o design e o blend são criações da proprietária. Vocês podem ver que ele já tem aqui os charutos na forma, que estão ali na frente dele, na vertical. E ele está colocando o wrapper. Agora ele vai preparar o cat. Ele vai colocar no charuto que ele acabou de enrolar. Com cola, ele prepara ali e faz o pé. No caso, ele está fazendo o pé do charuto. E aqui vocês podem notar que ele está fazendo isso numa vitrine na rua. Então, quem passa pode ver todo o trabalho sendo desenvolvido. Uma coisa típica aqui de Tampa. Há vários outros shops com esse tipo de trabalho sendo presenteado para a gente. Agora eu estou chegando perto do Tampa Sweethearts, debaixo de um sol escaldante. E esse shop, esse cigar shop, ele é um dos que tem uma das maiores variedades de Arturo Fuente. É super famoso online, o pessoal gosta muito. É bem conhecido no meio. Infelizmente, hoje é sábado e ele está fechado. Eu vou tentar voltar aqui na segunda-feira. Mas vocês podem dar uma olhada aqui na fachada. É muito curioso, Tampa é uma cidade onde as galinhas transitam livremente. Principalmente aqui em Eber City. E aqui vocês podem ver que tem um sign, uma placa. Fazendo um pouquinho de graça a respeito disso. Na segunda-feira eu voltei a Tampa Sweethearts e descobri que o atendimento não estava sendo feito dentro da loja. A única maneira de você comprar algum charuto era ligando. Eles pegavam seu pedido pelo telefone. O pagamento era feito pelo telefone também, usando cartão de crédito. E eles, alguns minutos depois, eles apareciam na porta da loja e te entregavam a sua encomenda dentro do carro. Então você não precisava nem de descer do carro e existia um contato nenhum. Até hoje eles ainda estão se precavendo da pandemia. O proprietário adotou esse tipo de conduta até hoje. A Tampa já estava completamente liberado em termos de Covid, de uso de máscara, essas coisas todas. Não existia nenhum tipo de restrição. Mas a Tampa Sweethearts ainda mantém num nível extremamente restrito. E a Tampa Sweethearts é a loja mais importante de Iber City, se você está procurando por bons charutos. Infelizmente eu não pude conhecê-la e acho que ela só valeria um vídeo. Quem sabe fica para a próxima. Mas eu quero, eu não posso deixar de mostrar para vocês, para que vocês vão ter uma ideia da importância da Tampa Sweethearts no cenário lá de Tampa, de charutos. É por esse cartão de visitas do proprietário da loja que me foi entregue junto com a minha compra. Vocês podem ver na foto aí, por favor, observem o nome do cidadão. Então dá para todo mundo ter uma bela dimensão da importância da Tampa Sweethearts. Eu vou entrar agora aqui no Parque Amigos de José Martí, e quando eu colocar meus pés aqui dentro, eu estou colocando os pés em território cubano dentro de Tampa. Aqui é um território que foi garantido à comunidade cubana como sendo para servir a um consulado de Cuba dentro dos Estados Unidos. Aqui é uma estátua do José Martí, e ele é um herói da revolução cubana de independência em relação à Espanha. Isso em 1800, quase 1900. Então essa área, ela é mantida pelos imigrantes cubanos aqui da região, e não tem nenhuma renda ao custo de manutenção, nada vem do governo municipal, estadual ou federal dos Estados Unidos. Então é uma curiosidade que a gente encontra aqui em Cuba, em Tampa, que se remete mais uma vez à história e à influência que o cigarro e a cultura cubana tem sobre toda a região aqui. Com esse clipe que fala um pouco mais sobre a história de Tampa e a importância da colônia cubana ali em Ibor City, a gente encerra o nosso tour por esse bairro da cidade de Tampa. Bom, felizmente, se você está à procura de bons charutos, você não precisa de restringir a sua busca à Ibor City. Agora nós vamos visitar duas outras tabacarias que, para mim, valeram muito a pena. A primeira é o Tampa Riumidor, e nós vamos ver a variedade que a gente encontra dentro do Riumidor. Essa loja é conhecida por ter charutos difíceis de se encontrar, e pela variedade e por sempre ter as novidades imediatamente quando elas são lançadas no mercado. Então vamos dar uma volta, vocês podem perceber algumas marcas e sentir o que essa tabacaria oferece para nós. A primeira coisa que chama a atenção aqui é essa névoa, é o sistema de umidificação, e o que mais me chamou a atenção foi essa coleção de padronos. Tem verdadeiras maravilhas aí. Olhem e procurem se deliciar como eu me deliciei estando lá. É uma larga parte da prateleira, é ocupada por padronos, mas vocês viram que também tem outros, né? Não só essa marca ali em torno deles mesmo. E aqui, mais uma vez, a névoa da umidificação, super controlada, super eficiente. E aqui vocês podem se comprovar, né? Ver, na verdade, toda a variedade, o tamanho do Riumidor, e tentar ver se vocês acham seus favoritos aí. Eles não têm um estoque à vista muito exagerado, são pequenas quantidades de cada blend, mas a variedade de blends é de chamar a atenção. É provavelmente comparável daquela Cigar International que eu mostrei para vocês no vídeo daquele tour que eu fiz na Pensilvânia. É compacto, porém muito bem curado. Tem bastante variedade e é muito representativo do que está sendo oferecido hoje no mercado. Aqui, agora, novamente, os Riumidors que são alugados pelos frequentadores mais acidos. Vocês podem até ver os nomes de alguns. É uma belíssima tabacaria. Gostaram do Tampa, Riumidors? Agora nós vamos para uma outra tabacaria. O que você está vendo aí é isso mesmo, é uma igreja. É um templo dos charutos. A entrada principal acontece pelos fundos, nesse pátio muito legal, que tem um lago. É muito agradável sentar aí e fumar um charuto. Eu tive essa possibilidade e gostei muito. Aqui vocês podem ver o nome, Grand Cathedral, não poderia ser outro. E um detalhe do pátio que é marcante, porque no chão tem o X do Opus X. Mais uma vez, o Arturo Fuente extremamente presente em tour. E olhem a arquitetura, o local em que a tabacaria se instalou. Aqui nas bordas do lago, a gente tem algumas frases escritas, alguns fatos escritos da vida do Arturo Fuente. Agora nós vamos entrar dentro da Grand Cathedral. Eu passei pelo Riumidors, da minha direita, e nós vamos entrar no salão, onde tem um bar e um lau. Aqui é muito agradável também de se ficar. Agora a ventilação não é muito legal, mas tem algumas razões para ir. Eu conversei com o manager e ele me explicou que o pé direito é muito alto. E observe que tem um segundo andar e que nesse segundo andar é um clube privê. É fechado a membros. Você tem que se inscrever, pagar uma anuidade, uma mensalidade, para ter acesso ao segundo andar, com alguns privilégios, evidentemente. Agora eu estou dentro do Riumidors. E o que chama a atenção são alguns Arturo Fuente, já com alguns anos de envelhecimento. Eles têm blends aí bem interessantes. Eu tive a oportunidade de fumar um Dom Carlos bem antigo, muito gostoso, um charuto de extrema qualidade. Com esse tempo de envelhecimento é uma coisa que me interessa muito. Quem assistiu o vídeo do Cigar Lounge sabe exatamente do que eu estou falando. E eles têm também o blend da casa, o house blend, que foi o melhor house blend que eu fumei em Tampa. Mas com um preço bem de mercado, não tem um preço melhor, não. É um preço, diria, salgado para um house blend. Mas a qualidade do charuto é muito interessante. Só esse aí à esquerda, sem embalagem nenhuma, só colocados na prateleira. E também uma boa variedade de charutos. Mas o local é mais interessante, sem dúvida nenhuma, do que a variedade de charutos que eles oferecem. Para terminar o nosso tour em Tampa, eu visitei uma cervejaria. Lembre-se que, tal qual o charutos, Tampa também tem uma história com cervejaria. O José Martinez Ibor fundou uma cervejaria do lado da fábrica. Essa cervejaria que eu visitei chama-se Cigar City Brewing. E é uma cervejaria que eu já conhecia, porque eu compro muito aqui uma cerveja que eles fazem chamada Maduro. Uma clara ilusão ao rapper, a influência dos charutos aí na cerveja. O logo, vocês podem ver na foto aí, é um charuto também. E eu fui lá, jantei lá, comida muito boa e tudo. Na verdade, eu fui duas vezes. Na primeira vez eu só jantei, tomei uma cerveja, acho que é uma White Belgian. E aí, na segunda vez, eu notei que eles tinham no cardápio uma cerveja chamada The Whole Cigar. Quer dizer, o cigarro, todo o cigarro, o charuto na sua totalidade. E vocês podem ver aí, viram na foto, estão vendo agora também, os componentes, os ingredientes usados nessa cerveja. Eu tomei a cerveja, ela vem em pequenas porções, eles não vendem um copo cheio, só vem no tamanho taster, né, de 5 ounces. E custa bem caro, comparado com as outras. E só é vendida ali, naquele local. Você não encontra ela em nenhuma loja, né, de bebidas alcoólicas, em nenhum outro restaurante, e lá não tem a venda pra gente levar pra casa. Então é uma preciosidade. E eu adorei a cerveja. A cerveja é inacreditavelmente boa, e ela tem sim um sabor que lembra o charuto. O finish dela lembra bastante o sabor de um bom charuto, maduro, um charuto mais forte. É inacreditável. Se você planeja ir pra Ibor City, eu te aconselho que vá mesmo, vale a pena o passeio, mas você tem que manter suas expectativas no nível adequado, tá? Ibor City é uma cidade que ela oferece mais para o turista. Você tem uma oportunidade de conhecer a história, de estar ali onde a história americana dos charutos aconteceu no final do século XIX e no início do século XX também. Mas você não pode esperar grandes charutos que você vai encontrar uma mina de charutos maravilhosos, nada disso. As lojas lá, como eu disse durante o vídeo, elas são pra turistas. Provavelmente o público deles é aquele turista que quer experimentar um charuto, aproveitar a atmosfera de tampa, embarcar em um charuto, experimentar mesmo um charuto, então comprar pra familiares ou pra amigos que fumam charuto com maior frequência e levar um presente, um souvenir de tampa. Eu acho que é por aí que acontece. Eu tive a oportunidade de fumar blends de algumas lojas lá e eu tenho uma séria suspeita de que todos usam exatamente os mesmos fumos. Apesar de cada loja, de algumas lojas fazerem seus charutos ali na sua frente, eles usam o mesmo fumo, não tem nenhuma grande sofisticação. Em termos de preço, esses charutos são charutos até de preço mais competitivo, mas evidentemente pela qualidade não ser assim tão elevada. Já as outras lojas que têm charutos mais consagrados, charutos de alta qualidade, têm preços de mercado e às vezes até um pouco mais caros. Então não há nenhuma... não vá com a ilusão de que você vai encontrar grandes pechinchas, grandes charutos que você não encontra em lugar nenhum, exceto o Tampa Humidor. É o básico e com preços normais. O Tampa Sweetheart tem charutos excepcionais, charutos dificílimos de encontrar e o preço corresponde à qualidade e à raridade dos charutos. Então, mesmo lá, você vai ter a oportunidade de encontrar charutos a preços altos, mas de qualidade também alta. Então eu acho que vale a pena sim. Visite Tampa, visite Ebor City, procure ir nessas lojas. Tem outras também, você pode encontrar uma loja até mais legal do que essas que eu encontrei. Mas sempre lembre-se, mantenha a expectativa num nível correto para você não se decepcionar. O Tampa é legal, mas ela vive mais do passado do que do presente, do que ela oferece agora. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Tem um charme meio decadente. E a Ebor City era uma região da zona boêmia da cidade, nos anos 40, por aí. Mas quando a decadência do charuto foi muito acentuada, a região acabou assumindo esse papel na cidade. E até hoje ela tem uma vida noturna muito atribulada, muito cheia de carros, fica engarrafado, os bares com música alta e tudo. É bem efervescente à noite em Ebor City. Vale a pena. É um belo passeio, sem dúvida nenhuma. Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre Tampa e Ebor City. Mas na semana que vem tem um vídeo sobre aquela fábrica, que é a mais antiga fábrica de charutos em operação aqui nos Estados Unidos. Espero ver vocês no sábado que vem e que até lá fumem bem. Tchau e muito obrigado.